O que é a Camisa do Santos? Também temos os acertos, também temos os erros, isso é normal, é natural de qualquer jogador, de qualquer função, mas a gente fica muito feliz em poder estar atuando, atuando bem. A gente espera dar sequência em tudo isso para que possa continuar até o final do campeonato, se Deus quiser, dando mais assistências. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Essa segunda pausa que o Santos tem para treinar o grupo e vocês trabalharem, na primeira vez o Dorival chegou a vir aqui para a coletiva e falar sobre ter o time, mas não ter um time completo para treinar. Geralmente vocês têm um tempo, mas como agora, você não tem Ricardo, o Lucas, o Gabriel e o Zeca. Tem que falar sobre isso, como é que vocês estão trabalhando, como é que o Dorival trabalha isso com vocês, se realmente faz falta de ajeitar um time para voltar a jogar sem ter esses jogadores que são também importantes para a equipe. A gente sabe que isso é natural, a consequência, graças a Deus, do sucesso que a equipe vem tendo. Até no começo do ano a gente estava um pouco desacreditado, até então não tinha ninguém na seleção, não tinha ninguém relacionado entre os melhores do campeonato. Hoje, graças a Deus, as coisas mudaram, a gente tem aí quatro atletas, incluindo a seleção olímpica, então a gente fica feliz. A gente espera que, sempre que isso acontecer, vai estar sendo bom. A gente espera que não aconteça por lesões ou por outras coisas, mas enquanto a equipe estiver desfalcada por seleção brasileira ou por outras coisas que agregue, a gente vai estar feliz e a gente espera que isso sempre aconteça. E o Dorival procura trabalhar isso muito bem. A gente perde jogadores, mas a gente também tem jogadores de alto nível para poder suprir a ausência de todos que estão saindo. Vou te perguntar mais uma coisinha. Você vem para a coletiva de imprensa, seguro, você vem aqui falar no microfone, você gosta de coletiva de imprensa? Como é que é esse teu contato com o microfone? Você está à vontade? É, você me pegou agora. Eu acho que vocês são todos gente boa. Eu não tenho nenhum tipo de preocupação em falar com vocês, muito pelo contrário. Eu acho que, quanto mais a gente puder se comunicar, quanto mais a gente puder estar se falando, é bom para mim também e é bom para todo mundo. Eu não tenho nenhum tipo de problema, não. Daniel, em cima dessa parada que ela perguntou, existe o lado bom que o Dorival pode acertar detalhes do time, que de repente não tem tempo durante a semana quando o time joga domingo e quarto, domingo e quarto, mas ao mesmo tempo também quebra um pouco o embalo que o time vinha numa sequência boa de vitórias aí e do último jogo para o próximo vão ser aí 10, 11 dias. Como é que você vê essa parada? É ruim para o Santos, sendo que, por exemplo, o primeiro jogo da Copa do Brasil da final seria logo na quarta seguinte ao primeiro ao jogo do Santos e Palmeiras pelo brasileiro. Seria melhor já ter enfrentado o Palmeiras naquela situação, quando o time ganhou e estava com confiança, uma sequência boa e o Palmeiras embaixo. Como é que você vê essa situação? É bom ou ruim esse tempo que vocês têm? Olha, eu acho que não é nem bom nem ruim, porque ao mesmo tempo a gente tem um tempo aí para descansar, é final de temporada, está todo mundo realmente cansado e a gente contava com esse tempinho aí para poder descansar, para poder recuperar um pouco, até com medo de lesões ou de outras coisas que pudessem nos atrapalhar. É bom, porque quem tem tempo para recuperar, recupera, quem quer tempo para descansar, descansa. Temos mais tempos aí para trabalhar, para poder nos preparar bem, principalmente para a final. A gente sabe que a parada é importante, mas ao mesmo tempo também a gente queria dar sequência aí, tirar essa ansiedade logo do Campeonato Brasileiro, continuar no G4, enfim. São coisas que acontecem, a gente tem que estar preparado para tudo isso e graças a Deus a gente vem tratando isso aí da melhor maneira. A gente está trabalhando e está preparado para o que acontecer aí, a gente conseguir aí o nosso objetivo que é a Libertadores. Daniel, na tua opinião, o que é mais difícil? Chegar no G4 ou se manter no G4? Com certeza se manter no G4, né? Acho que chegar no G4 várias equipes conseguiram, agora se manter realmente aí a gente vê só Corinthians, Atlético e Grêmio que tiraram uma boa vantagem, né? E a gente vem brigando aí com três ou quatro equipes que estão na nossa cola aí e a gente não pode vacilar. Eu acho que realmente o mais difícil não é chegar e sim se manter. O Santos, na final da Copa do Brasil, na quarta colocação no Brasileiro, se perder uma vaga para a Libertadores no ano que vem, como que os jogadores vão avaliar um resultado nesse no final da temporada, tendo tão perto esse objetivo que é um título e a Libertadores? É frustrante, né? A gente está totalmente focados aí para que isso aconteça. A gente quer de toda maneira chegar de uma forma ou de outra. Eu acho que isso aí não passa pela nossa cabeça, nós estamos totalmente focados para conseguir essa vaga que é tão importante. A gente não pensa em possibilidade de não classificar, estamos no caminho certo. A gente procura trabalhar forte o tempo todo para que essa vaga venha de qualquer maneira. Eu acho que se isso não acontecer vai ser frustrante para todos, né? Não vamos ter aí umas férias do jeito que a gente deseja, mas o nosso pensamento é o tempo todo em classificar. Daniel, queria te perguntar a respeito do jogo do Brasil. Foi cancelado ontem por causa daquela chuva, não sei se você acompanha. Queria que você contasse um pouquinho do teu dia para assistir o jogo. Você tem, enfim, alguma superstição, alguma coisa? Você entra na frente da televisão, vai torcer? Como é que você acha que vai ser o Brasil contra a Argentina hoje? O Brasil-Argentina é um jogo que, acredito que não só eu, mas o mundo inteiro gosta de assistir. Realmente é um dos maiores clássicos aí do mundo. Foi, decepcionou um pouquinho ontem, na hora que liguei a televisão. Estava vendo o campo encharcado e o comentarista dizia que não ia ter mais jogo. Decepcionou um pouco, mas eu acredito que o Brasil tem um excelente time, dispensa comentários a todos os jogadores, principalmente o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira. Eu espero que o Brasil vença e vença bem, porque a Argentina é o nosso rival e não só eu, mas todo mundo aqui. Acredito que ninguém goste deles. Daniel, quando a gente ficou sabendo que você ia vir falar com a gente, com a imprensa, a gente, pelo menos, pesquisa um pouco sobre a vida do jogador, enfim. E a gente andou vasculhando algumas coisas aí e a gente descobriu que você gosta de cantar, né? Isso é coisa do pirata, gente. Não! Mas o vídeo lá, você está cantando o Alejandro San, você gosta desse tipo de música? Ou você gosta de sertanejo? O que você gosta? Eu gosto de música, gosto muito de sertanejo, mas não canto nada, gente. Nada, absolutamente nada. Mas no vídeo até que você cantou bem, né? Não, eu estava com o Patito e tenho muita vontade de aprender espanhol e pedi para que ele me ensinasse essa música. Mas foi só isso, não passa nada além disso, não. Você não gosta de cantar, então? Não, nem um pouco. Ele está de repórter agora. Aprendi mais ou menos. Não, não... Repórter sem noto, cráfego, quer perguntar. Não complica, não, gente. Agora só, Guedes, quem vai te perguntar são dois estudantes de uma faculdade de São Paulo, está bom? Então, agora as perguntas de jornalistas já foram encerradas, só tem mais duas perguntas que são de um grupo de estudantes de São Paulo. Está ok? Daniel, tudo bem? Sebastião. Eu gostaria de saber de você a que se dá essa posição de vocês no Campeonato Brasileiro. Vocês chegaram ao G4, não é? E sabemos que, do início do Campeonato Brasileiro, o Santos não vinha muito bem. Houve a troca de técnico e tudo mais. E, assim, a quem vocês consideram tudo isso, essa posição de vocês, ao G4? E a segunda pergunta é sobre como que está a cabeça de vocês para essa final da Copa do Brasil com o Palmeiras. Vocês têm medo de que o Palmeiras possa surpreender, de repente, no último jogo, principalmente, né? Porque haverão duas partidas. Vocês estão preparados para isso? Olha, eu acho que a gente teve um começo de ano bom. Ganhamos o Campeonato Paulista. Tivemos um começo de Campeonato Brasileiro um pouco difícil. Procuramos acertar todos os erros que estávamos cometendo. Isso é natural de qualquer equipe. Mas, enfim, eu acho que, com a chegada do Dorival, ele conseguiu tirar esse algo a mais que estava faltando para que a gente pudesse reagir e chegar onde realmente o Santos merece estar, que é no G4, obrigado pelo título, não só do Campeonato Brasileiro, mas como de qualquer competição. Em relação à Copa do Brasil, eu acho que, se tratando de um clássico, temos todas as possibilidades, tanto de vencer como de perder. Basta a gente se concentrar ao máximo. Não temos medo de que o Palmeiras possa surpreender, porque, se trata de um clássico, tudo pode acontecer. Se fosse, não só contra o Palmeiras, mas contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra qualquer outra equipe. Enfim, são dois jogos. Eu acredito que aqueles que se portarem da melhor maneira nos dois jogos vão sair vencedor. A gente espera brigar de igual para igual, tanto na Vila como lá na Arena, para que a gente possa levar esse título, que vai coroar o nosso ano. Daniel, eu queria saber qual é a sua opinião sobre a brincadeira do Elias, falando para os jogadores do Santos aproveitar a estrutura do CT do Corinthians. Eu acho que a gente não pode polemizar qualquer brincadeira também que as pessoas fazem. É claro que ele falou brincando, até porque vocês estão aqui todos os dias e sabem da estrutura fantástica que o Santos tem, não só para nós, mas para os meninos também. Enfim, não conheço o CT do Corinthians. Acredito que ele fez isso numa brincadeira. É tudo normal. O CT deles deve ser bom. O nosso aqui é perfeito. Eu não tenho o que reclamar. E cada um com o seu CT, eles trabalham lá. A gente trabalha aqui e está tudo certo.